O meu nome é André Vieira, tenho 27 anos e sou Software Engineer na Voice Interaction. O meu percurso académico começou no entroncamento, pela escola em que todos andámos sempre, na secundária também, ensino básico. Do entroncamento vim para Lisboa, para a Faculdade de Ciências, e estive a tirar a Engenharia Informática. Depois entrei também para o mestrado, também Engenharia Informática, com especialização em Sistemas de Informação. E depois passei para o mercado de trabalho, estive dois anos numa outra empresa antes de ter vindo para a Voice, até que depois decidi mudar um bocadinho de ars e vim até cá. Eu fiquei a saber da Voice Interaction porque por acaso vim com um amigo meu à Semana Informática do Técnico, e eu aproveitei, já tinha ideias de mudar de emprego, aproveitei para vir cá, pronto, tentar conhecer alguma empresa, e ao acaso encontrei a Mariana, tomei conhecimento da empresa, ela explicou-me um bocado o que é que se fazia aqui, o Carlos também estava lá na altura, também falei um bocado com ele, e foi um bocado assim que eu vencei a conhecer a Voice Interaction, foi na Semana Informática do Técnico, sim. O estar à vontade com os colegas, o saber também comunicar, trabalhar em equipa, claro, ter uma boa formação de base também acho que ajuda bastante para a integração aqui, pelo menos na parte mais técnica dos projetos, mas acho que acima de tudo, pessoas calmas e dinâmicas, com objetivos de querer evoluir, de querer ser um pouco melhor todos os dias e de tentar fazer melhor, e de trazer algum valor com isso, aqui à Voice Interaction. Provavelmente a flexibilidade que nós temos em termos de, em primeiro lugar, de poder vir ou não ao escritório, se queremos trabalhar de casa ou vir até cá para estar com os colegas, acho que todo o ambiente de trabalho que se tem aqui também é fantástico, mesmo o resto da malta que cá costuma estar no escritório, é sempre um ambiente muito tranquilo, acho que a empresa também proporciona material e as condições adequadas para que o trabalho seja feito de forma eficiente e de forma tranquila, a questão do passo de ginásio, para quem quer aproveitar, e benefícios que acho que são bastante atrativos para vir para a empresa. Por acaso essa pergunta é engraçada, porque acho que agora as melhores memórias começam a ser, se calhar, de até há relativamente pouco tempo até agora, porque eu entrei no início do Covid, e portanto eu tive quase um ano e meio em que conhecia talvez uma ou duas pessoas, falava para elas por chat, que é sempre um bocado impessoal, e não sabes bem com quem é que estás a lidar, e depois ao longo do tempo ir, olha esta pessoa é aquele, olha já falei com aquele da mãe, também já falei o telemóvel com ela, não sei. E pronto, e como eu disse agora mais recentemente, vir ao escritório também é, não sei, as brincadeiras que a malta às vezes aqui tem, as conversas, e só aquelas coisas do dia a dia de escritório. Vale muito a pena vir para a Voice Interaction, por tudo o que eu já acabei de dizer, pela vontade que nós temos aqui, pelo trabalho estimulante que nós também fazemos aqui todos os dias, pelos mercados em que nós tentamos ser competitivos, e em que somos competitivos, aliado a todos os outros pontos fortes e todos os benefícios que nós já aqui falámos, só tenho mesmo a dizer que venham para a Voice Interaction, porque vale mesmo muito a pena, e acho que perguntando a qualquer pessoa que aqui está, seria difícil arranjar assim uma opinião um bocado contra.